Eu não mexo Eu não mexo Eu não mexo Eu não mexo Espera Uma hora Você tem uma vez Eu não mexo Eu já assisti tiktok Eu vi um dia E uma cara que vem E aí E aí E aí E aí E aí? E aí? E aí? Quando queira a gente vai ficar, a gente vai ficar aqui, o follow é. Você é um tempo? 4 horas depois? E aí, mas eu vou ficar aqui. E aí, então eu vou ficar aqui, então? E aí, então eu vou ficar aqui. E aí? Eu acho que eu não sei se o meu objetivo, mas não sei se o meu objetivo. Nampo é um tempo. Mas eu vou ficar aqui. Eu já mandei uma foto de me faça Mas eu acho que estou aqui Eu estou aqui Eu pensei que está aqui Um mês Um mês Um dia eu estava aqui Eu fui para casar uma foto Eu fui para o meu nome Eu fui para uma foto Como eu fui para ver Um, como é? Eu fui para ver Eu não sei Muito bem. É... Eu estou feliz. Você viu isso, né? 1 minuto. Então tem uma DM? Por que? Não. Não tem problema. Tem que ver. A mãe estava falando que estava ficando. Foi difícil. Muito bem. Eu sempre digo Ah, então Eu sempre digo Porque você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer Mas né Mas eu não queria ser feito com a Brasil Eu estava fazendo uma consulta pra fazer uma consulta Novos no Whatsapp Mas você não tem uma consulta Então, ela é LINE LINE tem um aplikado E ele disse que ela disse Eu disse que ela diz LINE? oi! se l biteram de DM de falar aa chan l... 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 é... oi! e não é? ou não é? aonde você... l... 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 ''l...'' 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 l... E então euquer sim E também O dia se dê em 2 ano de 2018? No ano de 2018. Eu lembro... Eu sou a fazer o meu... Eu lembro... Eu lembro! Eu lembro de deixar eu... Mas então... Eu sou a esposa que você fala em 2 ou 3 Eu sou a esposa. Veja... E... Olhe... É... É... Nééé... Porque você não está em casa. Ele é muito assim. Que coisa носou nada de fora... Depois... Depois de estarmos 2 ou 3回 mesmo. Ah, o sofá está no meu vermelho de vermelho. Aí você está no meu pai. Depois de ter uma olhada. E eu tenho um braço, que eu amo. E você não está mexendo. Udora, não está mexendo. Não está mexendo. E eu estou tranquila. A hora de ficar mais de ver. Você tem que fazer 10 minutos, não vou falar. A hora de vermelho, que eu soube. E eu tenho um... E? E? 2回目 não é? 2回目 ou 3回目くらい 3回 ou 4回 E? 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 Faviou amarei Faviou amarei Faviou amarei E? 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 E seizei E E cá E E um dia Porque o meusenção Azah мне foi E eu Deuографizando a mensagem com dicas para o respectual de colocares. Também結 EC e algo nesse processo. Lee começou oғora do esse tipo de coisa. chamã sobongo, ele disse eu porque não estava pela b zwei e o meu cara varia escutar nosiskas. Não, falar não meSimMenu não é? Me abrir mam o話. Rep Particularly por si, 나오�bas no pegas. Sur la vida me deu Initial el amador. E a gente não vai fazer nada. Eu acho que eu fiz aqui. Então, ele ensinou um abraço, e eu te viro. Então, pessoalmente, a gente vai viver nesse processo. Então, eu acho que são muito interessantes também. E... Quanto é que você tem? Eu acho que tu lembro. Tiveram 18 anos. Eu tenho que fazer todos os meus pais, do vídeo pelo canal do canal do canal. Hoje eu toro de vídeo de vídeo o dia e o meu tempo eu diantei. Olha assim. E resistance eu não quero nem ver ainda estou falando com um homem não quero dizer isso você vê um homem que eu não quero ver é só isso eu não quero ver você não quer ver é claro que você vê é claro que você vê eu não lego eu sempre nunca você não esqueci Não era difícil porque eu não tinha tido. Eu nunca ter tido. Eu nunca tido tido. Eu nunca tinha tido tempo. Quando eu tinha camp, eu contactava em aguebe no ano. E aí eu não sabia. E então eu me saio de 6 an持. Eu não sabia disso. E que eu ia fazer assim? Eu não sabia. Foi em 5 deANE light. Em 5 de porto eu estou com a minha amiga e até a minha amiga. Eu estava sendoouvado. E aí E aí Então quando ele vai paso, ele vai ter uma vez que ele vai ao ver... Mas assim pode ser... A gente vai ser assim... Então cê vai dar um pouco... Vamo que kia de mano? Ayo é você, no... Ah não, eu sei que... Soulmate? Soulmate Soulmate Estou bleeding com a soudina Soulmate de checkmate Então eu tenho uma DM se lendo No suddenly話 E eu estou sempre te convidando Jolha me enviando uma hora Aya está falando Então eu tenho 30 anos pelo quanto eu tenho E assim, eu sei que você tá meia. Mas eu sei que eu sei que você está meia. E assim, eu sei que é isso. Mas eu não sei que eu sou o meu pride. E eu sou o Instagram Pro, então eu sou o Instagram Pro. Main, e o Request. E eu sou o meu nome da Main. Eu não sei que eu estava vendo. Eu pensei que ele estava no meu nome. Eu sou o cara que você quer que você faça. Eu sou o cara que eu me faça. Mas eu sou o cara que eu estava muito bem aqui. Eu queria que você tenha que ir embora do meu tempo. Eu queria que você tenha que ir embora do meu tempo. Mas eu estou no tempo por isso. Mas eu estava no dia de ano que eu estava no dia de dia. Então eu sou de hoje em dia do dia de noite. E então você está no dia do dia de noite. Eu acho que não é que se tá no dia. E... Então eu acho que eu falo sobre o que eu acho que o celular não soube Por quê? Porque eu falei... Eu estou aqui e agora, mas eu estou aqui... E eu estou aqui... Eu estava aqui, mas... Mas eu estava aqui... Eu estava sempre o meu vídeo por enquanto... 5 minutos? Não, eu estava sempre o meu vídeo Eu estava sempre o meu vídeo Daí eu estava em água em uma cidade Eu estava em uma cidade de Tokyo em casa Daí eu estava aqui... Daí eu estava aqui... Eu fui para o dia 7 de fevereiro. Eu fui para o café. Eu queria aprender a fazer isso. E eu fiz um pão. E então eu fiz o meu celular. E eu fiz um foto. Eu fiz um foto. Eu fiz um foto. Eu fiz um story. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo na minha história. Eu fiz um vídeo eu te ensinou. Eu fiz um vídeo eu te ensinou. Eu fiz um vídeo. E então eu me lembro de 7 de fevereiro. E uma semana que eu passei em uma noite. É uma semana que eu vou falar sobre o dia. E uma semana que eu fiz um dia. Então, eu disse que você estava sentado para ser tão louca. Devemos terá o jogo. E é tomei o seu dia, né? É. Mas eui te passei e ir à um vídeo. Eu fiz um dia mais um dia. Eu estava lá no dia que eu tinha lá para o dia com o leão, eu estava no dia de rosto de rosto. Então eu falava que ia em dia 7 de junho de dia em 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 dia. Eu estava lá para o dia, e eu estava teimando e eles estavam rindo. Eu não sei se a feliz ou se a feliz. Eu estava em preparada para a frente da casa. Eu estava lá em dia em dia. Agora sou nós já podemos falar em uma portuguesa de um inglês. Sim! Eu sou para falar em inglês. E agora eu falo em inglês. Ele sabe porque ficou queijo na minha casa. E então ele não meкра em inglês. E eu falo de um inglês. Eles estão saindo porque a gente não se sentiu. Mas não meia não se sentiu. Eu acho que não aconteceu quando o mesmo homem. Meia queima. Esse tipo de carência pessoal. Então se ele... ... 商ara a pessoa que você não conhece. E eu ainda estou novos 22 anos. Nossa senhora não conhece. Mas eu sou realista. Ah, eu não sei como é chato demais. Digo que é pra fazer um jeito começou. tipo... É uma pessoa que não é um fio, mas alguém é uma pessoa que não é igual. Tem uma pessoa que não tem razão. Mas tudo é o tempo que funciona. Eu teria feito um bonitinho assim. Todos são que eu acho que não é uma pessoa que não é tão legal. Não é só que não é uma pessoa que não é tão legal. Eu não sei porque ele é uma coisa assim Mas ele não está me apaixonado? Ele está fazendo a pincelir tanto Quando ele está me apaixonado Ele está me apaixonado Ele está nos sentindo Ele está me apaixonado Ele está me apaixonado Ele está me apaixonado Ele está um cara Ele está um pouco mais afinal Ele está me apaixonado Você vê que a moça é um equipe de canto com uma equipe que eu fiz com uma equipe que eu fiz em contas. Você vê que é uma coisa de Disney. Mas Disney é uma coisa muito legal. Mas como... é uma equipe que ela tem. Porém, mas... Porém, você tem que usar o que é? E aí? Eu não sei. Mas... Então, é uma equipe de coisa. É uma equipe de coisa. É uma equipe de coisa em que tem um exemplo. A irmã se tem que filho de um pai e um filho. Porque o pai diz, Porquê g Obrigado, criou Appro野 a missão Hoje o nosso pêchinho é Pichy Nascu, Nascu, Nascu Nascu É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí